Opa, fala aí prasteiros, como estão? Se precisar falando aqui, no vídeo de hoje nós iremos ver como seria um remake de Resident Evil 4, ou quase isso aí né? Sabemos que um remake de Resident Evil 4 não foi anunciado ainda oficialmente, mas já há vários rumores soltados por Dusk and Golem, e que um deles é que o desenvolvimento de Resident Evil 4 já está sendo feito, e que ele seria lançado em 2022 ou 2023. Mas enquanto isso, Resident Evil 8 está muito próximo de ser lançado, e você já sabe que a próxima geração de console promete ir muito na evolução grave. A Rangine, que é utilizada em Resident Evil Monster Hunter de Devil May Cry, já foi dito que não era utilizado todo o seu potencial, e que o que limitava eram os consoles da antiga geração. O próprio Devil May Cry 5, que anunciaram recentemente a versão remasterizada para a nova geração, eles adicionaram não apenas uma melhoria gráfica, mas também adicionaram o próprio Ray Tracing. E recentemente, eu estava procurando na internet vídeos de Resident Evil 4, e me deparo com um vídeo extremamente interessante. É, isso mesmo, uma reimaginação da vila de Resident Evil 4. E este vídeo foi disponibilizado pelo canal Santiago Ibarra. O Santiago utilizou a Unreal Engine. A Unreal Engine é um motográfico de jogos desenvolvido pela Ipik Games. Ela é semelhante ao motográfico da Capcom, a Re-Engine. Porém, o Re-Engine trabalhava de outra forma. Basicamente, a Engine da Capcom você tem que escanear os objetos para depois adicionar ao jogo. É bem mais complicado que o da Ipik Games, que é a Unreal Engine. Mas voltando à imaginação do cenário da vila e os gráficos atuais, Santiago modelou todo o cenário da vila de Resident Evil 4 do zero. Mano, pensa no trabalhão que ele teve. Foram vários meses para fazer cada detalhe e objeto. Talvez seja pedir demais a minha parte, mas eu ainda gostaria de ver uma reimaginação do castelo e da ilha também. Porém, para isso acontecer, só se vocês irem lá no canal dele e pedir. Ele é um argentino. Então, só chegar lá e soltar um portunhol que ele deve entender. Eu fiz aqui uma comparação do cenário de Resident Evil 4 clássico e com o cenário reimaginado do Santiago. Confira aí. O início da vila. O início da vila. A parte central da vila. O início da vila. O início da vila. A igreja da vila. A igreja da vila. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, pois deu um trabalhão. E se você quer ver mais vídeos assim, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilhe com seus amigos, ativa o sino também. Tamo junto pessoal, até mais forasteiros, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri